Olá galerinha, beleza? Espero que estejam tudo bem com vocês. Mais uma videoaula começando! Faz uma videoaula começando aqui, é o Robertinho que tá rimando na União Brasil com os meus amigos. É desse jeito, assim que eu sigo. Aê, muito bem! Gostei, fecha. Nossa, as meninas têm uma desenvoltura. É nozes. É nozes. Bom, pessoal, espero que vocês sejam bem aí, tá? E é isso. Vocês são felizes? Felizes, nozes! Gostaram da música do Dia das Crianças? Eu não gostei não, Roberto, eu não gostei. Você não gostou? Eu amei, não. Eu também não gostei. Eu amei, não gostei. Eu amei. Eu só amei. Eu espero que vocês aí em casa também estejam amando, gostando da música. E nós estamos aqui pra ajudar vocês também a decorar. Criamos junto, pensamos junto, né? Eu falava, perguntava, vocês respondiam. Lá em casa eu tenho certeza que eles faziam assim também, quando eu falava. O que é que rima com isso? Eles repetiam. Não sei o que lá, não sei o que lá. O que é que rima com criança? Esperança. O que é que rima com sorrir? Se divertir. Eu tenho certeza que vocês fizeram isso em casa, né? E assim a gente vai pensando junto e aprendendo junto. Fazer o rap. Ok? Fizemos a letra da música. Agora eu vou ir lapidando. Lembra que eu falei na aula anterior? Quem não assistiu... Quem não assistiu, vai lá no canal da União Brasil. Deixe o seu like, se inscreva lá no canal da União Brasil e deixe seu comentário, hein? E não se esqueça de ativar o sininho pra receber todas as notificações. Muito bem. É isso mesmo, hein? Que legal. Bom, agora é o processo de lapidação. Nós, na aula anterior, eu mostrei pra vocês o porquê não entrar antes do bumbo, entrar depois. Se eu entrasse antes, tava certo. Mas eu quero ir mostrando pra vocês e entendendo a prática. Agora, a gente vai finalizar aquela parte de decorar a segunda parte do refrão. Vou mostrar pra galerinha. A gente repete três vezes. Ok? Vamos fazer assim a batida primeiro? Eu vou perguntar pra eles e vocês respondem aí. Tá bom? Combinado? Então a gente fez, né? Hoje é dia das crianças. Eu vou sorrir. Vou ficar aqui pra vocês olharem pra cá, pode sair. Sorrir. Transmitindo esperança. Eu vou seguir. Paramos aí. Repetimos três vezes. Decorado. Aí agora, a segunda parte é e... Conseguir... Comemorar. O participar é depois. Entendeu? Vai. Cinco, seis, sete e oito. E conseguir comemorar. Em dias melhores temos que acreditar. E conseguir comemorar. Em dias melhores temos que acreditar. E conseguir comemorar. Em dias melhores temos que acreditar. Entendeu? Então, vamos ver junto agora. Vamos ver junto, vai. Vamos ver junto. Vamos. Hoje é dia. É nosso. Hoje é dia das crianças. Eu vou sorrir. Transmitindo esperança. Eu vou seguir. E conseguir comemorar. Em dias melhores temos que acreditar. E conseguir comemorar. Em dias melhores temos que acreditar. Vai. E conseguir comemorar. Em dias melhores temos que acreditar. Vai repetir. Porque assim a gente decora. Agora o novo. Ex-ministro é pronto. Vamos ver quem decorou. Vamos lá. Vai. Hoje é dia das crianças. Eu vou sorrir. Transmitindo esperança. Eu vou seguir. E conseguir comemorar. E comemorar em dias melhores temos que acreditar. Agora a outra parte do reforção é. E conseguir participar. A minha marca positiva. Nesse mundo eu vou deixar. Vamos repetir comigo. Vamos lá. Vamos lá. Repente com a gente aí. Vai galerinha. Cinco, seis, sete, oito. E conseguir participar. A minha marca positiva. Nesse mundo eu vou deixar. E conseguir participar. A minha marca positiva. Nesse mundo eu vou deixar. Vai. E conseguir participar. A minha marca positiva. Nesse mundo eu vou deixar. Muito bem. Vamos ver na batida agora? Vamos lá. Já vamos direto para participar. Beleza? Vai. Hoje é dia. Hoje é dia das crianças. Eu vou sorrir. Transmitindo esperanças. Eu vou seguir. E conseguir participar. A minha marca positiva. Nesse mundo eu vou deixar. Perceberam como é fácil para decorar? A gente vai repetindo. Depois volta. Junta com o que a gente falou. E vai dar super certo. Parte por parte. Vamos lá? Agora. Na próxima aula. A gente vai continuar. Entrar agora nas rimas. Decoramos o refrão. Certo? Vamos para nas rimas. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Que a gente deu esse espaço. Bateu o bumbo. E mais swingado. A não rimar antes do bumbo. Vou mostrar na prática. Combinado? Finalizando com a alegria dos meninos aqui. E vai. E aí. E aí. E aí. E aí. Salve todo mundo. Manda as fosas. Fica com Deus. Se inscreve no canal. Manda o retorno. Manda a foto fazendo as aulas para a gente. Ok? Valeu galerinha. Falou galerinha. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E repitam com a gente tudo o que a gente fez nessa aula. Falou. É isso mesmo. Muito bem. Não. Vocês estão mandando super bem. Manda.